Vamos falar com o Délio Rocha, direto de Brasília, agora ele já está nos escutando. O Délio nos fala da situação de cada um dos nomes postos à corrida à presidência da República. Alguns nomes já consolidados e outros tentando se viabilizar. Délio, bom dia pra você. Tiago Mello, bom dia pra você, bom dia Fenelon Rocha. Nesse início de 2018, três presidenciáveis importantes estão enfrentando dificuldades e aqui eu faço referência ao ex-presidente Lula do PT, ao deputado Jair Bolsonaro do PSC e ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Lula está há 20 dias de um julgamento em segunda instância que pode inviabilizar sua candidatura à presidência da República. E tudo indica que o TRF-4, que vai julgar esse recurso, deve manter a condenação feita pelo juiz Sérgio Moro em maio do ano passado. Agora, os próprios partidários de Lula até admitem essa possibilidade. O deputado piauiense Júlio César, aliás, Assis Carvalho, por exemplo, diz que a celeridade do processo contra Lula é um indicativo de que o ex-presidente será condenado. Já o deputado Jair Bolsonaro, que é o vice-líder nas pesquisas, ele vai ter que explicar essa semana uma acusação feita nos últimos dias pelo jornal Folha de São Paulo, dizendo que o patrimônio da família dele é incompatível com a renda recebida. Segundo esse levantamento da Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro e seus três filhos, que desempenham atividade política, são proprietários de 13 imóveis no Rio de Janeiro, que valem cerca de 15 milhões de reais. E segundo o jornal, a maioria desses bens foi adquirida nos últimos 10 anos. E o governador de São Paulo, ele vem até negociando bem com o MDB de Michel Temer e com o DEM do deputado Rodrigo Maia, mas, por outro lado, está enfrentando dificuldades dentro do seu próprio partido, o PSDB. Algumas informações que foram divulgadas nos últimos dias dão conta de que os tucanos deram prazo até abril para que Geraldo Alckmin chegue aos dois dígitos nas pesquisas. Sob pena de o PSDB apoiar um candidato de um outro partido. Por enquanto, Geraldo Alckmin não passa dos 8% nas intenções de voto. E quem está gostando de tudo isso é a ex-ministra Marina Silva, presidenciável da Rede Sustentabilidade, que adotou a estratégia de não se expor esperando o melhor momento para se colocar na vitrine eleitoral. Tiago? Ô, Daniel, o que você pensa acerca da projeção? O que vai ser essa eleição? Vai ser algo parecido com o que a gente tem visto aí nos últimos anos, nas últimas eleições? Olha, Tiago, o eleitor brasileiro, ele deve ir às urnas esse ano num clima de muito descrédito em relação aos partidos e em relação aos políticos tradicionais. E a tendência é que o número de candidatos seja recorde, podendo chegar aos 25 nomes, tentando uma vaga aí, tentando ser o próximo presidente do Brasil. E eu diria, viu, Tiago, que nesse ano a votação também vai ser mais pulverizada, como aconteceu em 1989. E a diferença de voto entre os candidatos tende também a ser menor. Se o ex-presidente Lula permanecesse na disputa, eu até arriscaria dizer que ele teria uma vaga garantida no segundo turno. Mas, sem Lula, a tendência é que pelo menos quatro candidatos cheguem ao final do primeiro turno com chances reais de ter um lugar no segundo turno. E essa pulverização de votos até favorece também a vitória de um candidato azarão a alguém que até o momento ainda nem apareceu nas pesquisas políticas, nas pesquisas eleitorais. Tiago? Tá certo, Delio. Muito obrigado pelas informações. Bom dia de trabalho pra você. Fenelon, a respeito desse julgamento do ex-presidente Lula no dia 24, vale ressaltar o Partido dos Trabalhadores realizou no final de semana, aqui em Teresina, no Diretório Estadual, uma reunião entre suas lideranças pra alinhar uma agenda de manifestações pro Lula aqui no estado do Piauí. Dia 22 deve ter uma manifestação grande aqui. Há um esforço de ocupar Porto Alegre. O PT e o MST estão se articulando pra garantir uma grande presença de militantes em Porto Alegre e que essa manifestação de Porto Alegre seja replicada no estado, no país inteiro. A ideia é transformar o evento em um momento eleitoral.